Fala pessoal ligado no programa Arte na TV, você gosta de stand-up, gosta de humor, então você está no lugar certo E agora temos promoção, queremos falar com pessoas super especiais, talentosas, diretamente de noite para Sorocaba Tudo bem Ju? Tudo ótimo Tudo bem Rodriguinho? Tudo bem, gostei do jeito que você fala pela ponta esquerda, soltando bala para Bruno Henrique Bruno Henrique avança para Elias, Elias de novo na... É meu jeito de falar, é rápido, porque promoção, você gosta de coisas rápidas, o programa Arte na TV faz uma promoção relâmpago Você que vai na página do programa Arte na TV vai curtir Juliana e Diguinho aqui em Sorocaba É só você curtir a nossa arte que você vai ganhar ingresso em dobro Curte a nossa arte, imprime a nossa arte, pega a sua impressora, vê se tem tinta, imprime ou dá print screen do celular Esta é a nossa arte, Juliana, o que o pessoal vai vir? Vai conferir Três gordos tentando ganhar vida Gente, você quer ver tudo isso e mais um pouco? É aqui ligado no programa Arte na TV Imprima a arte, Juliana, mostra que nem as meninas do Jequiti, mostra Do Fantasia Então você fica ali no programa Arte na TV, compartilha esta imagem aqui, imprime ela, dá print screen Siga a página do programa Arte na TV que você vai ganhar ingresso em dobro É aqui no programa Arte na TV, fica ligado E aí O governo e a gente vai Verantwortung E aí Até a próxima E aí A CIDADE NO BRASIL